Música O time de Sorocaba insistiu e abriu o placar com o Luizinho Luizinho chutou forte e fez o segundo dele O São José diminuiu de pênalti com o Thiago Mas a reação parou por aí São Bento 2, São José 1 Acesse o nosso site www.opusdei.com.br Acesse o nosso site www.opusdei.com 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 Acesse o nosso site www.opusdei.com